Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje nós vamos fazer a fantasia do Capitão América para dar continuidade ao nosso mês da fantasia nós vamos estar fazendo esta fantasia aqui do Capitão América com o molde do Superman Superman de pé, ok? Nós vamos estar fazendo esta fantasia aqui mas antes eu gostaria que vocês me ajudassem a divulgar o meu trabalho como Sheila? Você curte o nosso vídeo, você compartilha o nosso vídeo e se você não é inscrito no nosso canal, chegou aqui de repente, você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado deixa o teu like aí gente, por favor compartilha, ajude a mais pessoas conhecer o nosso trabalho ok? para assim dar mais vontade, para dar mais ânimo de a gente estar fazendo os vídeos produzindo os vídeos para vocês, ok? e se você quiser adquirir os nossos moldes, esse molde aqui, sem modificação nenhuma o molde do Capitão América, você entra em contato comigo, eu ficarei feliz em te atender ok? eu vendo esse molde do Capitão América então vamos lá fazer a nossa peça então gente, vamos lá então tá aqui pessoal, talhado, aqui nós vamos fazer o Capitão América com o molde do superman da fantasia do superman, ok? vamos às modificações primeiro, né? como eu gosto de ir às modificações aqui na perna, o que que eu fiz? eu não cortei, eu talhei ela inteira colei aqui, eu não preciso da margem para a costura, porque é inteira, então eu tirei um da margem da costura e cortei inteira entenderam? depois aqui, o vermelho que vai aqui, já é a ribana, não vai precisar ter parte vermelha, ok? então é só isso que eu fiz, colei aqui, então essa foi uma modificação segunda modificação, o cinto do Capitão América, a barriga dele, o cinto ali, é vermelho e branco então a gente, eu fiz de pedacinhos vermelho e branco dois vermelho e três branco oito centímetros o branco e cinco centímetros o vermelho é isso que tem que fazer, vai dar o tamanho do nosso cinto, ok? vai ficar um pouco maior, mas não faz mal, depois na costura, tira melhor que fique maior do que menor, como eu já expliquei então essas foram as modificações o resto é tudo igual, foi só isso que a gente modificou para fazer o Capitão América do molde do Superman, a gente fazer o Capitão América foi só essa a modificação, ok? o resto ficou tudo igual então tá aqui, frente, você vai talhar uma vez e já fazer a marcação ali para colocar a mão bermuda, parte da frente, uma vez também bermuda, parte de trás, uma vez também forro, você vai talhar uma vez eu coloquei em malha, tá? o tecido que eu tô usando azul aqui é um tactel, tá? eu tinha ali, mão quatro, braço quatro vezes, mão quatro vezes a bermuda, como eu já expliquei, duas vezes e o cinto aqui é cinco vermelho e oito o branco você vai talhar três vezes do branco e duas vezes do vermelho, ok? aqui também tá o filete do pescoço eu não achei capa eu vi que não tinha capa no Capitão América, mas eu vou colocar o filete do pescoço você vai talhar duas vezes dobrada, tá? e a capa duas vezes, tá bom? você vai precisar também do velcro e da ribana vermelha e eu fiz um escudo para capa e um escudo para roupa essa técnica é a mesma do Superman que eu fiz o vídeo ensinando vocês é a mesma coisa, tá? mesma técnica de pintura é com tinta, ok? vamos lá para a costura fazer a nossa peça então essa cheia de pedaços também vamos lá então, ok? então pessoal, estamos aqui vamos lá, começamos com o cinto com os pedaços do cinto vamos juntar então alternando as cores vermelho com branco avesso com avesso bora lá aqui está agora branco me perguntaram da linha se eu uso uma linha de pressponto não, eu uso uma linha grossa mesmo ela é 60 ela é uma linha forte eu uso bastante essa linha para fazer cama ela é uma linha super forte super grossa por que que eu uso sempre branca e sempre essa linha? que aparece muito nas peças que eu faço no vídeo para você ver a costura tá? gente quando você for fazer as peças você faz na cor da peça com a linha correta da peça eu faço porque no vídeo eu quero que vocês vejam as costuras mesmo onde eu fiz a costura ok? claro que quando eu vou fazer para vender a peça essas peças que eu faço no vídeo fica tudo aqui para mim quando eu vou fica de amostra quando eu vou fazer para vender a peça eu faço com a linha na cor da peça tudo certinho gente, depois do cinto feito a gente pega o molde e corta direitinho no tamanho do molde tá vendo? ó corta direitinho no tamanho do molde pronto tá feito o meu cinto ok? agora vamos pregar na parte da frente ajeitar aqui então por isso que eu uso sempre a linha branca e a linha grossa para vocês visualizarem bem ok? então está aqui o nosso cinto a minha intenção aqui é mostrar para vocês é ensinar vocês a fazer a peça estamos no mês da fantasia esse é o nosso sexto molde nossa sexta fantasia temos Chiquinha Chaves Mário Superman Mulher Maravilha então é só olhar a descrição do vídeo aqui embaixo você vai achar todas as outras fantasias pegamos o cinto agora vamos pegar a bermuda parte de baixo parte da frente tá gente? bermuda parte da frente esse é o nosso molde esse é o molde do Superman que nós estamos fazendo a roupa do Capitão América você pode fazer do Batman do Fresh você pode fazer uma variedade de fantasia com o mesmo molde o Hulk ali já fez o Hulk ficou maravilhosa fez o Batman também ficou lindo então você pode fazer uma variedade de fantasia o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que você com um molde você pode fazer várias fantasias ok? caso você queira adquirir um molde próprio para fazer o Capitão América sem as modificações ali tudo certinho é só entrar em contato comigo que eu vendo esse molde também agora vamos fazer as mãos juntar o braço com as mãos esse molde será disponibilizado no grupo online ok? vamos disponibilizar ele como molde bônus agora em fevereiro no grupo online todos os tamanhos se você ainda não participa do grupo online entre em contato comigo o grupo funciona assim você paga 35 reais a primeira parcela e depois todo mês 15 reais e todo mês eu disponibilizo um modelo com toda a graduação um modelo com toda a graduação todo graduado com todos os tamanhos da nossa tabela e em todo mês eu também disponibilizo além do molde do mês eu disponibilizo muito molde bônus muitos moldes bônus agora em janeiro eu disponibilizei a Mulher Maravilha eu disponibilizei o manequim pet o sapatinho foram muitos moldes bônus além do molde escolhido pelas pelas participantes do grupo ok agora a gente faz as mãos a outra passa uma costura ao redor já fez as mãozinhas agora a gente está juntando os braços fazendo os bracinhos esse molde será disponibilizado como molde bônus em todos os tamanhos para o pessoal do grupo online agora a gente vira os bracinhos como eu sempre falo as bonequeiras tiram essa parte de letra agora a gente enche com manta acrílica ou plumante como você fala e aqui a gente chama de manta acrílica de fibra mas tem lugares que chamam de plumante aqui já pulei o vídeo porque encher o braço todo mundo sabe né gente então pulei para não comer muito tempo então aqui os braços já estão feitos agora a gente vai colocar na peça lembra os braços são espelhados um do lado do outro do outro não coloca errado senão vai ficar aleijado o teu o teu capitão america vai ficar aleijado com o braço aleijado ok fica torto aí você coloca ali no buraquinho arruma a manta acrílica bem para dentro e passam a costura aonde está o bracinho só ok ficou assim mesma coisa no outro lado ficou assim ok e vamos continuar aqui agora agora a bermuda parte de trás ribana primeiro vamos passar a ribana na bermuda parte de trás ok aqui no cos aqui ó bora lá se você quiser passar elástico também dá eu não gosto como vocês já sabem mas também dá eu acho que a ribana ou o punho fica melhor aqui eu vou passar um overlock se você não tem overlock você passa uma zigue-zague ok para dar acabamento ok vamos lá então aqui eu já passei overlock então vamos pregar aqui aqui gente ó a ribana tem que vir aqui em cima tá bom mesma coisa do outro lado a ribana que você for usar ou punho você usa uma que tem bastante elasticidade tá gente não vai usar essas vagabundinhas tem umas que são fininhas e não prestam usa uma melhor a melhor que tu puder comprar uma qualidade melhor tá porque é isso que vai segurar a peça no cachorrinho tá vou passar um overlock ou uma zigue-zague aqui e aqui feito isso vamos para as pernas lembra que eu das duas eu fiz uma não precisa cortar ali pode ser inteira porque a ribana será vermelha e vai fazer a parte vermelha que tem no Capitão América vamos passar a ribana primeiro nas pernas dá uma puxadinha para ficar franzidinho não precisa ser muito mas tem que dar vamos passar um overlock também se você não tem overlock passa uma zigue-zague para dar acabamento aqui já está passada o overlock vamos colocar o forro na peça agora costurar por tudo fora fora só deixar aqui embaixo arruma bem e deixe embaixo ali sem costura para a gente poder virar a peça ok deixa a parte de baixo toda sem costura se você não é inscrito no nosso canal se inscreva ative o sininho para receber todas as notificações e não deixa de curtir os nossos vídeos deixar o teu like aí para ajudar nós assim a gente consegue estar fazendo mais vídeos trazendo mais dicas para vocês compartilhe o nosso vídeo também e se você não nos segue nas redes sociais os links estão aqui embaixo nos siga lá tem meu face particular nos siga lá ok temos o nosso grupo do facebook público onde esse você não paga nada sempre tem um molde para você baixar lá ok então feito isso a gente vai virar a peça então ficou assim agora vamos pregar as pernas ó o biquinho aqui vou mostrar no molde aqui tá vendo esse biquinho aqui é esse ali da peça você tem que vir com esse biquinho e colocar aqui no biquinho da peça aqui aqui ó tem o fundo ali tá vendo aqui né vai colocar o biquinho aqui aqui junto o forro aqui e vai até do outro lado onde tem o outro biquinho aí encontra do outro lado ok vamos lá então como eu disse essa peça não é difícil de fazer e ela fica uma graça nos nossos cachorrinhos outro lado a mesma coisa tá gente sempre costura no avesso 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 direito direito e ficou assim agora a gente vai fechar entre pernas primeiro vamos passar um overlock aqui tá aqui passada overlock dos dois lados vamos fechar entre pernas ribana aqui pega o cunho né encontra bem ali o cunho vamos fechar entre pernas seguindo sempre as curvaturas da peça pronto agora vamos passar um overlock ou uma zigue-zague pra dar acabamento aqui um overlock ou zigue-zague aqui passar 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 do overlock nós vamos pegar o velcro do outro lado do cinto até no outro lado do cinto do cinto ó do cinto começo do cinto aqui até o outro lado procura fazer essa peça de mãozinha gente com tecido fino tá com tecido fino forro de malha isso pra ficar agradável pra não ficar tão quente tipo animalzinho porque essa época é calor o pessoal vai querer usar agora pro carnaval pra tirar foto então não vamos maltratar nossos bichinhos né pra gente já é calor imagina pra eles então vamos fazer com tecido fino com tecido que fique bom pra eles tá bom então ficou assim agora a gente vai colar o brasão aqui e a peça em si tá pronta daí é só fazer a capa olha só que bonitinha que ficou agora vamos fazer a capa pegar o filete da capa primeiro e vamos passar uma costura ao redor dela meio e corta agora vira ó pega a capa e coloca os filetes um do lado e o outro do outro uma capa em cima da outra junta com o filete e coloca um alfinete pra segurar deixa aqui aberto pra virar no resto você costura tudo o outro e o outro Vira a capa agora no direito Aqui tá virada Depois nós vamos colocar o brasão aqui Agora vamos fazer um pressponto Vamos presspontar a peça toda E aproveitar e fechar aquele buraco que ficou pra virada Vamos fazer um pressponto Então tá aqui, agora vamos pregar o véu Então tá aqui, agora vamos fazer um pressponto E ficou assim Agora vamos colar o brasão aqui E tá pronta a peça Olha só que lindo que ficou Aqui tá a roupa A capa Com a roupa Olha só que bonitinho que ficou essa peça É o Capitão América com o molde do Superman Esse foi o vídeo de hoje O resultado, se você quiser o molde do Capitão América Eu vendo ele sem precisar modificar O do Superman logo vai ser disponibilizado no Facebook No grupo Animania Pet Molde Olha só Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Eu espero que vocês compartilhem o nosso vídeo E se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Tem muitas e muitas fantasias vindo por aí O próximo vídeo será a fantasia do Príncipe Encantado Muitos e muitos vídeos Nós estamos no mês da fantasia Vem muita fantasia por aí E essa é a nossa sexta fantasia Eu espero que você tenha gostado do resultado E não deixa de deixar aquele like aí pra gente Não deixa de curtir o nosso vídeo De se inscrever no nosso canal De nos acompanhar nas redes sociais Os links estão todos aqui embaixo Eu vou amar ver você lá no meu Facebook particular É Sheila Ferreira Animania Ok? Se você não me segue lá ainda Me siga Ok? O vídeo foi esse E até a próxima Próximo vídeo do Príncipe Encantado Beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau, gente Tchau